Olá, meu amor! Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Kelly Moraes, eu sou facilitadora de consciência. E neste vídeo eu quero responder uma pergunta da Geisa Barbosa, que foi feita ontem no vídeo, na live, do início do Clube do Livro O Poder do Agora. E eu achei a pergunta dela muito pertinente para trazer um pouco mais de consciência sobre isso. E eu vou ler aqui a pergunta dela. Então, ontem foi o primeiro encontro do Clube do Livro. E logo após, ela me fez a seguinte pergunta na descrição do vídeo. Kelly, você não acha antagônico o contexto do livro com as perguntas do Access? Muitas vezes, se é maranhado em muitas perguntas, não buscamos o silêncio. O que você acha disso? Então, a coisa é o seguinte. A primeira coisa que eu quero trazer consciência aqui é que as perguntas, elas não são do Access. Access trouxe uma ferramenta, e na verdade, assim, trouxe para nós como uma ferramenta de expansão de consciência, a consciência de que nós podemos fazer perguntas. Perguntas para o universo, perguntas para o nosso corpo, porque o nosso corpo é muito inteligente. Perguntas e perguntas e perguntas. Então, agora, dizer que as perguntas são do Access, eu diria que não é a melhor definição disso, porque, de fato, as perguntas são suas. É você que deve criar as suas próprias perguntas dentro do contexto da tua própria realidade, dentro do contexto daquilo que você escolhe criar na sua realidade, dentro do contexto de o que eu escolho é saber que eu ainda não sei. E para você acessar isso, para você acessar esse teu saber, para você acessar todo o saber, todas as informações que estão disponíveis aí no todo, né? Porque tudo está disponível, tudo que você deseja, tudo que você pode conceber, já está manifestado, já existe. Portanto, para que você acesse a informação, para que você acesse esse seu saber interno, porque você tudo sabe, uma das melhores formas de você fazer isso é fazer perguntas. Mas aí você vem e fala, isso não é antagônico com o livro, né? Dentro do contexto do livro, que é o poder do agora, que é nos mantermos presentes e conscientes do momento, presentes com a nossa mente, presentes com as nossas emoções e uma série de outras coisas que este livro vai trazer, e se você ainda não está acompanhando o Clube do Livro, como seria, seja aí, assiste o primeiro vídeo e entra lá para o grupo do Telegram e bora comigo explorar as infinitas possibilidades deste livro. E aí, antagônico, as perguntas e o contexto do livro, porque eu percebo, ela diz, eu percebo que se eu fico emaranhada nas perguntas, eu não consigo silenciar e basicamente estar na presença do agora. De verdade, eu não enxergo desta forma. Isso que você está dizendo, Geisa, e para todos que estão ouvindo aqui, na verdade, acontece se você fizer a seguinte coisa. Se você fizer perguntas, por exemplo, a pergunta assim, como eu posso atualizar o carro dos meus sonhos com total facilidade? Vamos supor, é uma boa pergunta. O que se requer para que eu atualize o carro dos meus sonhos com total facilidade? É uma pergunta, e é uma pergunta muito boa. Só que se você fizer esta pergunta e não soltar esta pergunta, o que vai acontecer é que você vai entrar na mente. E entrando na mente, você vai ficar assim, o que se requer para que eu atualize o carro dos meus sonhos? Bom, se requer que eu faça isso, se requer que eu faça aquilo, se requer que eu faça aquilo outro. E então você começa num movimento fazendo a ação, 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 e na mente, mas o que mais, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais. Este é um momento que você começa a entrar na mente, nas definições de como se consegue atualizar um carro dos sonhos, e a tua mente, ela realmente vai começar a bagunçar todinha. Porque ela vai te levar para os lugares onde ela acredita que é a melhor forma de você conseguir atualizar o carro dos seus sonhos. Então, pode ser que ela comece a te dizer para você guardar X reais por mês, pode ser que ela comece a te dizer que você tem que... Cara, sei lá, sua mente vai começar a fazer um converseiro aí. E você embarca nessa mente, e a partir do momento que você embarca nessa mente, você também vai embarcar nas ações daquilo que ela está dizendo que você precisa fazer, ok? Agora, não é assim que você faz uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, e vamos supor que eu esteja fazendo a mesma pergunta, na verdade, eu vou trazer um contexto meu. Eu estou, né, eu passei por um processo na minha vida durante três anos, onde, por esses três anos, eu, de fato, consegui atualizar, cara, eu vou dizer quase tudo, dos sonhos que eu tive a vida inteira. E agora eu me atualizei. Eu disse, agora eu quero algo muito maior do que isso. E algo realmente que vibra dentro do meu coração. E essa coisa que eu escolho atualizar, se eu for falar em valores, né, financeiro, né, se eu considerar que a única forma de conseguir isso seria realmente comprando isso, eu vou dizer pra você que o dinheiro que eu teria que ter neste momento na minha vida pra atualizar isso é um dinheiro que está muito além da minha realidade. infinitamente além da minha realidade. Mas eu me paro por isso? Claro que não. É óbvio que não. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou fazer perguntas? Então, eu começo a perguntar, o que se requer de mim hoje para que eu torne esta realidade cada vez mais próxima de mim? É uma pergunta. Aí eu pergunto assim, porque daí, daquele contexto, né, que eu falo que tudo é uma consciência, tudo tem consciência. Então, este lugar onde eu escolho atualizar isso, eu também não tenho ideia onde será isso. Então, eu falo assim, onde está o lugar que vai atualizar isso? Ei, lugar, você está me ouvindo? Mostre-se pra mim, por favor. quem são as pessoas que vão contribuir comigo para que esta criação apareça? Para que isso seja materializado aqui no planeta Terra? Para que isso seja materializado na minha realidade? Então, quem são as pessoas que estão envolvidas com isso e que serão contribuição para que isso se atualize? Dinheiro, vem pra mim? Quanto de você é requerido para que isso apareça? Você pode chegar até mim agora mesmo, por favor? E então, eu vou fazendo esse tipo de perguntas. Esse tipo de perguntas, só que, olha que interessante. Hoje de manhã, por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo, porque eu lembrei da pergunta dela e aconteceu isso comigo hoje de manhã. e eu falei assim, eu perguntei para o meu corpo, eu sempre faço uma prática de manhã de alguma coisa. Então, ou eu faço uma meditação ativa, ou eu faço uma respiração consciente, ou eu faço puxão de energia com as visualizações daquilo que eu escolho criar. Eu faço sempre alguma prática de manhã. Hoje eu perguntei e eu sempre faço aquilo que o meu corpo fala que vai criar mais. Então, hoje eu perguntei para o meu corpo, o meu corpo disse que era para fazer respiração. Eu fui respirar. E respirando, eu percebi que a minha mente estava muito agitada, né? Muito, muito. E respiração é muito uma meditação também, assim. E eu percebi que a minha mente estava extremamente agitada e agitada dentro dessa atualização mesmo que eu escolho para mim. E aí vem para mim, assim, você veio bem assim para mim, você já olhou o suficiente para isso para ter clareza do que você quer. Agora chegou a hora de soltar e ficar no momento presente. Eu achei tão pertinente com a tua pergunta isso que eu escolhi vir aqui gravar o vídeo porque é assim, ok, eu escolho atualizar algo na minha vida. eu já fiz vários dias de visualização criativa disso, que tem uma intensidade tão grande que isso já está vivo dentro de mim, latente dentro de mim. Mas agora, se eu ficar olhando para isso, olhando para isso, olhando para isso, olhando para isso, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o efeito Zenão. Né? Que é aquela coisa, tipo, você não solta para que todo esse movimento agora do universo para conectar aquelas perguntas que eu fiz e para conectar as pessoas para que o lugar apareça, para que o dinheiro que é requerido apareça, se eu fico, 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 fico em cima disso, eu não solto para que essas energias comecem a se mover e se moldar agora. Então, é aqui que entra a tua pergunta. chegou a hora de soltar? Chegou a hora de estar totalmente presente e consciente no aqui e no agora. Eu já sei, cada molécula do meu corpo, cada célula do meu corpo já vibra essa coisa, você entende? Então, eu só preciso soltar e ficar presente agora. Como eu posso ser o melhor de mim hoje? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso ser hoje? Qual a energia que eu posso seguir hoje? O quanto presente eu posso estar hoje? para receber todas as informações que é requerida para a atualização disso? E aí você silencia, porque o que vai acontecer, e eu percebo isso muito acontecendo na minha vida, acontece muito, sabe? Cara, esses dias eu já estava olhando, uma pessoa lá em Florianópolis, numa última classe que eu dei lá de Barras, ela me falou um negócio lá, a partir do que ela falou, eu fiquei muito curiosa, e eu tinha o domingo de folga lá, que eu fui embora só na segunda, a partir do que ela me falou, eu fiquei o dia inteirinho pesquisando sobre aquilo e olhando sobre aquilo, eu achei super interessante, a partir daquilo, surgiu para mim livros, a partir daquilo, e eu, cara, e esses livros que surgiram para mim, que eu estou lendo, puta merda, está expandindo coisas, assim, de consciência para mim, muito grande, e a partir disso, está nascendo um novo trabalho, uma nova forma de abordagem, uma nova forma de expressão, uma nova forma, tipo, tudo, cara, mas era uma palavrinha que aquela pessoa falou, se eu não tivesse presente naquele momento para o que ela falou, totalmente ali, ouvindo o que ela falou, e consciente, tipo, e mais do que isso, percebendo a energia das palavras, porque quando as pessoas falam comigo, eu não foco muito no que a pessoa está falando, mas na energia que ela emana, sabe? Então, eu percebo se é uma energia de criação, assim, que eu digo, expandida, ou se é uma energia contraída, e se a energia é expandida, é a hora que ela falou que lá expandiu, sabe? E aí eu falei, vou fazer isso, vou ler, eu vou ler sobre isso, vou procurar sobre isso, depois eu comento com vocês sobre isso, senão vai ficar muito longo essa conversa. E aí, cara, como pode melhorar? Então, eu não vejo nenhuma coisa, nada antagônico, que tipo assim, uma coisa está aqui, a outra está aqui, amada, está tudo junto, está tudo junto. Quando você, a única forma, ou uma das melhores formas que você tem de acessar as informações que estão disponíveis para você, é fazendo perguntas, mas fazendo boas perguntas, fazendo perguntinha, tipo, por que que eu não consigo isso, por que que eu não consigo aquilo, por que, por que, por que, porque o por que só bota você girando em círculo das coisas. Não, tu tem que fazer pergunta que faz a tua cabeça dar uma explosão de consciência. Só que aquela resposta, ela vem como uma consciência para você, não vai ficar ninguém buzinando na tua cabeça, cara, vai aparecer como uma consciência, vai aparecer num texto que você lê a palavra de uma pessoa que vai chegar e vai falar um negócio para você, vai aparecer na rua, escrito num muro, no outdoor, no, sei lá, no para-choque de um caminhão, entendeu? O universo usa de infinitas formas para trazer a resposta daquilo que você escolhe. Só que se você não tiver presente, vamos supor que a resposta da pergunta que você fez vai aparecer para você no para-choque de um caminhão. Aí você está dirigindo na estrada, só que ao invés de você estar presente na estrada, olhando, observando, e presente ali no que você está fazendo, observando todas as coisas, você está dirigindo no piloto automático perdido na mente. Ou você está no passado ou você está no futuro perdido na mente, o caminhão vai passar, a mensagem vai estar lá e você não vai ver. Então, é aí que entram as duas coisas. Eu faço perguntas e fico presente, fico consciente para que eu possa agora observar tudo nessa realidade, porque eu sei que de alguma forma aquilo que eu perguntei vai chegar para mim, percebe? Então, não tem nada separado aqui. E o que eu procuro fazer hoje com vocês é unificar todas as ferramentas para vocês perceberem a contribuição de cada uma delas, mas para que vocês sejam essa totalidade de incluir absolutamente tudo e ficar na pergunta como que isso daqui pode funcionar para mim? Como que eu posso recriar com essa ferramenta? esta ferramenta que agora ficar presente, este livro que eu estou lendo agora junto com vocês, isso aqui é o que vai me permitir criar mais? Não, eu preciso criar com esta outra ferramenta que neste momento é o que me parece mais expandido. Então, você tem que ter como se você tivesse um arsenal de ferramentas que estão todas disponíveis aqui no planeta Terra e você usa essas ferramentas de acordo com aquilo que você percebe que é o que você requer naquele momento. mas não existe separação, uma não anula a outra, percebe? Não anula. Então, é isso. Falando sobre isso, né? Eu falei bastante sobre, porque as pessoas tipo, me olham muito e me percebem como, ah, Kelly usa todas as ferramentas do Axis. Não, amores, por um tempo realmente eu usei somente as ferramentas que Axis apresentava, só que hoje o que eu tenho feito é trazer outras coisas para vocês, outros olhares, mais consciência para outros lugares e eu fiz uma live também falando sobre isso que é o quanto você escolhe mudança e lá eu deixei bem claro e expliquei para vocês o que foi quando eu entrei nesse lugar onde eu só usava as ferramentas de Axis e agora o que está acontecendo que eu venho trazendo tudo, incluindo tudo e percebendo realmente a contribuição de tudo e sendo a permissão e a consciência que tudo inclui nada julga. e eu gostaria que vocês olhassem para isso também então se vocês acharem que expande vai lá e assiste este vídeo também tá bom? E deixa eu falar rapidinho aqui fica o convite sábado agora depois de manhã nós temos o Cine Consciência Duas Vidas e eu quero fazer um trabalho muito lindo com vocês sobre a criança interior sobre esse acolhimento dessa criança né? interior então fica meu convite vai ser pelo Zoom então para você participar você vai ter que clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo e ir lá para o grupo do Telegram do Cine Consciência e ir lá no sábado às 10 da manhã eu vou mandar o link para você acessar o Zoom e estar comigo ali no Cine Consciência tá bom meus amores? então é isso um beijo enorme no coração para cada um de vocês que está assistindo este vídeo e Geisa gratidão pela sua pergunta amada porque realmente foi muito relevante a tua pergunta tanto que me fez vir aqui gravar um vídeo então minha linda gratidão pela contribuição que você é beijo meus amores eu vou mandar o link para vocês Obrigado.